Franciele, sobrecarga lombar ao longo da semana deve ser considerada, ou seja, dividir bem os treinos, não sobrecarregar dias consecutivos a musculatura paravertebral. Por exemplo, tem um exercício que eu gosto muito, que é o stiff. Com joelho estendido. Com joelho estendido, com ênfase no posterior de perna. É um exemplo de exercício que, quando eu coloco para algum atleta, eu procuro fazê-lo semana sim, semana não. Semana sim, semana não, para não sobrecarregar a paravertebral. Mas acontece que na montagem do treino, durante a semana, eu diria atletas experienciados, um iniciante que terá uma divisão bastante progressiva e bastante racional por parte de qualquer profissional que trabalhe com a área. E nós devemos levar em consideração esses fatores. Agora, quando você utiliza, de uma forma sucessiva e até em dias sucessivos, coisas como elevação pélvica, o hip thrust, coisas como terra, o Romanian deadlift, que é uma variação, você ainda faz o agachamento, você ainda faz as remadas sem o apoio para o seu tórax, acaba por ser uma sucessão de movimentos que vão sobrecarregando a paravertebral. Qual a importância de você fortalecer a paravertebral e o que fazer para não sobrecarregá-la durante a semana? Porque é muito comum você ver atletas com desconforto e até com um problema sério, que vai do quadrado lombar até as partes mais superiores das paravertebrais. Veja que nossa lombar, são musculaturas estabilizadoras, então até na elevação de ombro frontal, ela está selecionada para te equilibrar, te sustentar. Mesmo quando não há o movimento, Mesmo quando não há o movimento, existe uma estabilização isométrica. Pela nova contração, exatamente. Então, ele está participando ali em quase todos os movimentos, numa corrida ele está se estabilizando. O melhor dos mundos é saber como dividir esse treinamento, obviamente, né? Evitar treinar posterior de coxa e logo em seguida no outro dia, talvez costas não seria uma boa estratégia, né? Uma vez que você está também solicitando fortemente a paravertebral. E também, talvez, se não tiver outro jeito, né? De mudar a dinâmica desse treino, estabilizar com os exercícios que a gente vai estar fazendo aqui. Ou seja, Fran, dividir o treino sabiamente. Sim. Não sobrecarregar com dias consecutivos. Consecutivos. Detalhe, a compensação, o alongamento. Alongamento. Qual a importância disso? Bom, você vai descontraturar essa musculatura quando você alonga, né? Você vai começar a relaxar essa musculatura. É uma forma de otimizar a recuperação, né? Então, são todos trabalhos minuciosos que acabam interferindo no... Agora, tem muito atleta que não alonga hipótese nenhuma, né? É, tem muito tabu, né? Às vezes acha que o alongamento vai interferir na hipertrofia e muito pelo contrário, né? Ele vai ajudar a... A compensação é importantíssima. Não realizar movimentos com sobrecarga excessiva dias consecutivos. Permitir a recuperação. Se não, começam a aparecer os problemas e grande parte dos senhores já experimentaram ou experimentam nesse momento. Aí o que aconteceu? Surgiu exercícios utilizando um banco inclinado para se trabalhar de maneira unilateral a região dorsal. E algumas pessoas são partidárias, outras criticam muito. Ah, jamais substituiria isso por uma remada convencional. Eu também não faria isso. Porém, em determinadas épocas do seu treino, você não pode arrebentar no treino o tempo inteiro. Para isso, existe uma periodização. Está com a sobrecarga já presente na sua região no barco? Então, eu não vejo problema nenhum em realizar esse tipo de trabalho aqui num banco inclinado com as devidas ou as variações que a própria Francielle vai mostrar para vocês. É um trabalho unilateral. É um trabalho unilateral no qual você pode utilizar diversas angulações. E qual é a sobrecarga lombar? Apenas uma pequena isometria. Ou seja, olha como isso aqui trabalha bem. Vai dizer que não serve para nada. Mudando as angulações, inclusive a altura ali da rodana. Como a Francielle vai mostrar para vocês. Varia a rodana, varia a angulação. A região lombar é composta por diversos músculos. Mas o principal, normalmente, que se quer atingir é o latíssimo dorso. Mas existe rombóide, rendondo maior, rendondo menor. Os trapézios das regiões diferenciadas do trapézio. Então, eu não vejo problema nenhum. O pessoal, às vezes, tira uma desse tipo de movimento. Agora, é lógico, né? Francielle, o que você acha? O que você sente se me trabalha? É um trabalho ótimo, sem dúvida. É lógico, quando a gente vai escolher um único movimento, é claro que você vai querer um movimento completo. Um movimento tradicional. Um movimento tradicional, que você vai trabalhar também. Recruta bastante a musculatura. Dá ótimo alongamento. Detalhe, aqui dá um excelente alongamento. Sim. Além do quê? Um exercício unilateral, como nós sabemos, tem vários artigos. Podia colocar um monte de artigo, só para provar que eu não estou sozinho na minha ideia. Exercício unilateral recruta mais unidades motoras. Ou seja, Francielle, quais são as principais recomendações para você não sobrecarregar a sua região lombar, ao realizar exercícios para os diferentes grupamentos musculares. Você tem que pensar na lógica, né? Na lógica da periodização do seu treino, o que você colocou? Se num dia anterior você treinou pernas e tua paravertebral está realmente, você está vendo que está fadigada, você vai sentir. Então, um trabalho como esse pode ser que seja bem-vindo, né? Proceda, eu nunca coloco. Eu nunca coloco. Treino de perna e no dia seguinte treino de dorsal. Primeiro, são dois grupos musculares grandes, né? Então, após um treino de perna, vai treinar um bíceps, vai treinar um ombro. Não sobrecarregue. Exatamente. Então, qual que é a lógica? Treino ou perna? Então, não vamos utilizar exercícios que exijam muita estabilização do tronco. Vamos preferir ali algo que seja mais focado a musculatura alta, né? Qual que é a lógica? De novo. Francieles, a mulherada, né? Inúmeros exercícios para glúteo, posterior de perna, quais são aqueles que mais trabalham a região paravertebral? Como estabilização ou movimento efetivo? Dentro dessa perspectiva feminina? Bom, a gente tem então as variações de levantamento e aí a gente observa as meninas fazendo muito levantamento terra-sumor, aonde você vai recrutar não só o último máximo, mas também o médio. Nós observamos também muita elevação de quadril, suas diferentes variações e aí um volume grande dentro desse exercício, né? De exercício, no próprio exercício. A gente vê muito agachamento unilateral no cachote, né? Búlgaro e todos esses vão precisar da lombar como estabilizatório. E aí a gente vê também uma vertente de periodização de perna, dividido em três, aonde a menina vai treinar segunda perna, quarta perna, quinta perna, né? Ou seja, segunda perna, quadríceps com glúteo, quarta-feira só glúteo, e aí a gente coloca ali entre aspas, porque a gente sabe que não, a gente não consegue só isolar a musculatura, e na sexta-feira, posterior de coxa, né? Dividindo ainda mais essa musculatura. E aí a gente sabe que a paravertebral, ela também está ali juntos, todos nesses movimentos. Olha, Francerde, ao longo de 30 anos ou mais treinando garotas, você já, hoje há mais de 10 anos, é raro o caso das garotas que conosco treinam ou treinaram ao longo das décadas, vieram a ter reclamações de dor lombar. É, principais motivos, é isso aí. Divisão do treino, seleção dos exercícios, alongamento e exercícios de mobilidade. Começou a incomodar, analise o que está acontecendo, não vai entrar nessa de utilizar medicação antes de verificar o que está ocasionando esse problema de dor lombar, principalmente, tá? É um problema que afeta uma quantidade gigantesca de pessoas ao redor do planeta e que também vem afringindo muitas pessoas que mal sabem se utilizar do exercício em termos de montagem dos seus programas de treino e aplicação do mesmo. Próxima postagem, Francerde, eu vou pedir que você colabore aqui para que nós retratamos ou retratemos algo de extrema importância. Exercícios que podem ser considerados problemas terapêuticos para quem já tem esse problema de dor lombar instalada. Até o próximo vídeo. Até mais.